Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? E hoje é dia da gente falar novamente sobre distritos de Portugal, mas dessa vez a gente vai falar sobre os distritos da região norte de Portugal, que são cinco, e já vamos falar sobre isso. Se caso você ainda não assistiu, a gente já falou sobre os distritos do norte, quais são as características deles, o que tem de universidade por lá, como que a economia se desenvolve. Então, se caso você ainda não assistiu, assiste o link que está, o vídeo, melhor dizendo, que está linkado aqui em cima, para você poder acompanhar e, obviamente, já se inscreve aqui embaixo para não perder as outras regiões de Portugal e todos os vídeos que a gente tem falado sobre vida em Portugal, na Europa, e isso tudo e tudo mais, ok? Nosso objetivo é chegar ao final do ano com aproximadamente, pelo menos, vamos lá, pelo menos 40 mil inscritos aqui no canal, ok? Vamos lá. Hoje a gente vai falar, eu vou começar dos menores para os maiores, mas conceitualizando quais são os distritos. Os distritos são Aveiro, que é o maior em população, que tem 714 mil habitantes. O segundo é o distrito de Coimbra, que tem 430 mil habitantes. O terceiro é Viseu, com 390 mil habitantes. O quarto é Castelo Branco, com 196 mil habitantes. E o quinto menorzinho é o distrito da Guarda, com 170 mil habitantes. Lembrando, essa é a população do distrito. Se caso você não lembra, distrito é o análogo a estado para a gente. Aí cada um desses distritos tem a sua sede, que geralmente é numa cidade com o mesmo nome do distrito, certo? E lembrando, em alguns lugares talvez vocês encontrem que Leiria está no distrito, na região centro. E realmente ela está, só que ela está dividida. Assim como Aveiro também está dividido. Lembra que no vídeo passado eu falei que Aveiro metade está na região norte, metade está na região centro, por isso a gente vai falar na região centro sobre ele. Situação similar é a de Leiria, ela está dividida na metade, então a gente vai falar quando falar sobre a região de Lisboa e Vale do Tejo. Como no vídeo passado eu vou colocar aqui do lado imagenzinhas de cada um desses distritos, ok? Vamos começar falando sobre o distrito da Guarda. O distrito da Guarda, como eu falei, é o menor de todos, tem 170 mil habitantes. E a sede, ou seja, a capital do distrito é a cidade da Guarda, que é uma cidade pequena, de 50 mil habitantes aproximadamente. E lá não há universidade, há sim o Instituto Politécnico da Guarda, ok? No que diz respeito à economia, a empregos e tudo mais, existem dois pontos que são muito importantes no distrito da Guarda. O primeiro deles, que é o que mais tem se desenvolvido atualmente, e o que mais tem se impulsionado o desenvolvimento atualmente, é justamente a produção de energia verde, ou seja, os polos de desenvolvimento de produção de energias renováveis, por energia eólica e hidrelétrica. O outro ponto importante na economia são justamente os serviços, principalmente vinculados ao agroturismo, turismo histórico, e também uma parte importante vinculada à agricultura. Justamente por ser uma região, um distrito muito do interior, a agricultura é muito presente na economia do distrito. Passando agora para o segundo menor, que é o distrito de Castelo Branco, que já não é tão pequeno assim. Ele tem duas cidades que são muito importantes, que é justamente a cidade de Castelo Branco e a cidade de Covilhã. Castelo Branco está o Instituto Politécnico de Castelo Branco, que tem chamado muito brasileiros para lá, justamente porque é menor, tem um custo de vida menor, e eles são muito bem receptivos, assim como basicamente Portugal inteiro, é como Portugal inteiro, é para ser mais específico. E na cidade de Covilhã está a UB, a Universidade da Beira Interior, que é uma universidade pública também, e que também você pode estudar com a sua nota do ENEM. O distrito de Castelo Branco também fica na Serra da Estrela, aí entre a Guarda e Castelo Branco fica a disputa de onde fica o ponto mais frio de Portugal. Em Castelo Branco fica, se eu não me engano, é Ponte Ponta da Saúde, se eu não me engano, que registrou alguns invernos atrás uma temperatura de menos 16 graus. É realmente muito frio, justamente por conta da Serra da Estrela, é a parte mais alta de Portugal. Com respeito à economia do distrito de Castelo Branco, grande parte da população trabalha no setor terciário, nos serviços e também na indústria de transformação, e existe um polo têxtil bastante importante na região. E agora sim, vamos para os distritos um pouco maiores, assim para o pódium, o terceiro distrito mais populoso da região centro é o distrito de Viseu, e quem assistiu o vídeo falando sobre qualidade de vida em Portugal sabe que a cidade de Viseu ganha, ou lidera, melhor dizendo, o ranking de qualidade de vida fazem alguns anos aqui, seja por educação, saúde, empregabilidade, caso você ainda não assistiu esse vídeo falando sobre qualidade de vida, assiste, ele está linkado aqui em cima, para que você possa assistir todos os pontos justamente dessa pesquisa que é feita. Lá em Viseu está o Instituto Politécnico de Viseu, não existe a Universidade de Viseu, só o Instituto Politécnico, o qual é um instituto muito grande. A cidade é uma cidade muito bonita e ela tem uma vantagem, assim como Coimbra, que ela está entre Porto e Lisboa, então você consegue ali dar um pulinho, fazer uma curvinha e passar por Viseu. Com respeito à economia de Viseu, um dos pontos importantes da economia é a indústria metalúrgica, segundo um informe da própria Câmara Municipal de Viseu, e, obviamente, a agropecuária, assim como qualquer distrito do interior de Portugal. No Distrito de Viseu, um ponto muito importante é a produção do vinho dão, que é um dos principais vinhos de exportação de Portugal. Agora vamos falar sobre Coimbra, o lugarzinho que eu escolhi para morar. Coimbra é a quarta maior cidade de Portugal, a quarta maior região urbana de Portugal, melhor dizendo, só atrás de Lisboa, do Porto e de Braga. E, justamente, as duas principais cidades do Distrito de Coimbra são Coimbra, obviamente, e a cidade de Figueira da Foz, que fica a 40 quilômetros, mais ou menos, daqui, no litoral. Aqui fica, justamente, a Universidade de Coimbra e o Instituto Politécnico de Coimbra, e é um grande centro tecnológico científico para o país. Aqui, a Universidade de Coimbra e o Politécnico desenvolvem muito essa parte para a economia do país e para o desenvolvimento, obviamente, do país. Além disso, mais de 70% da população trabalha nos serviços terciários e existe um fator muito importante, lá em Figueira da Foz, principalmente, que é o Porto, que, justamente, movimenta muito o comércio internacional. Economicamente falando, a terceira maior cidade do país é a cidade de Aveiro, que fica no Distrito de Aveiro, que fica apegadinho com o Porto. Então, é um distrito extremamente importante. É o distrito mais populoso, como eu falei, e as duas maiores cidades são, justamente, a sede do distrito, que é a cidade de Aveiro, e Santa Maria da Feira. Voltando um pouquinho, Coimbra pode ter o apelido de Cidade dos Estudantes, em Portugal, e Aveiro tem o apelido de Veneza Portuguesa, por conta dos canais e das barcas que existem lá, que, na verdade, não são canais, né? São rias, como são conhecidas lá. E é uma cidade bastante turística, também. E o setor da indústria é muito forte, é um dos setores mais fortes de Portugal da indústria, está no Distrito de Aveiro. Por conta disso, justamente, o Distrito de Aveiro é o terceiro distrito mais importante no setor industrial para Portugal, e é um dos lugares, um dos distritos com maior empregabilidade do país. Vale ressaltar, para a região centro, como um todo, nesse caso, você já viu o mapa de Portugal, se não, eu boto aqui do lado para você ver, se eu esqueci, vou lembrar na edição de botar, ou a região centro de Portugal é a maior região do país. Porém, ela não é a maior região em termos de população, ela tem 2 milhões de habitantes, fica em terceiro lugar, obviamente, em primeiro lugar, vem, em primeiro e segundo lugar, vem as regiões do Porto e de Lisboa, e em terceiro, vem a região centro. Já para a semana que vem, a gente vai falar sobre a região de Lisboa e Vale do Tejo, e em seguida do Alentejo, o Algarve e as Ilhas. Então, não perca, por favor, se inscreva aqui embaixo, deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos, e a gente se vê no domingo. Até mais. Tchau. Tchau.